Salve galera, já vá se inscrevendo no canal, ative o sininho para o youtube notificar vocês dos meus próximos vídeos Vamos compartilhar em peso galera, para que esse vídeo possa atingir o maior número de seguidores, de tutores possível, tá bom galera? Então galera, a unha dos cães e gatos, corta sim, tá bom galera? Precisa ir no pet shop ou você mesmo em casa, pode cortar, porque se não cortar o que acontece? Ela vai crescer, vai dobrar e vai entrar na pele, aonde vai infeccionar e vai acontecer isso que está no vídeo As patas incham, dá ferida e pode vir até perder a pata do cachorro ou do gato, tá bom? Eu pego vários cães e gatos que os tutores acham que não pode cortar a unha, que tem que deixar eles gastar a unha sozinho Ou seja, vai gastar uma ou outra, mas todas não vão, principalmente as quinta unha que fica no alto Então, olha o que acontece, ela cresce, vai fazendo a dobra, dá mais uma dobra, entra na pele e cresce por dentro da pele e a ponta, tá bom? Passa por dentro da pele e a ponta e chega nessa situação a ponto do cachorro não andar A pisada do cachorro fica errada, os dedinhos ficam tortos e deixa o cachorro super estressado, tá bom galera? Então, o corte de unha é no máximo 25 dias, de 15 a 25 dias, porque tem cães e gatos que a unha cresce mais rápido do que o outro, tá bom? Mas fica nesse prazo de 20 a 25 dias pra cortar a unha E com especialista se for no baintosa, tá bom? Pra não pegar a veia artéria, é uma veinha que chama sabugo, ou seja, esse sabugo é onde é a veia, tá bom? Tem um limite certo de cortar E que fica aí de lição pra vocês aí, vamos compartilhar e tentar chegar o maior número de tutores possível Pra que eles tenham esse conhecimento que unha de cães e gato precisa cortar sim Tá bom? Senão vai ficar nessa situação Valeu, fiquem com Deus, até a próxima Lembrando que eu lancei um curso de baintosa do básico a nível avançado, um curso online, tá bom galera? São 6 módulos com mais de 30 videoaulas passo a passo Explicando, e nesse curso tem como cortar a unha dos cães Passo a passo, de um jeito simples, de uma forma bem fácil, fácil mesmo de pegar Quem tiver interesse, basta clicar no link, tá bom? E também pode, e também vocês podem estar indicando esse curso pra quem quer entrar na área mesmo E quer um trabalho rápido em dois meses, tá bom galera? É um curso desde o jeito que pega o cachorro da mão do cliente A um nível avançado É, treme do Golden Retriever, tá bom? Valeu! Valeu galera, inscreva-se no canal Compartilhe, divulgue aí pro canal crescer mais Valeu, fiquem com Deus, até a próxima